Bom dia, mais um belo dia. O sol aqui em minha cidade, em Joaquim Felício, está muito lindo. O céu está azul, está muito bonito a minha cidade. Já levantei, já tomei meu banho, já tomei meu café, já estou aqui sentada na beira da cama. Com o celular na mão, ouvindo vocês e vendo as mensagens. Linda, maravilhosa, que vocês mandam para mim. Vocês me conhecem, eu sou uma deficiante física. Alegue, sorridente, brincalhona. Deus me deu o dom de ser a pessoa assim. Deus me tirou as pernas, mas não tirou minha voz, não tirou minha alegria. E não vai tirar minha alegria, não vai deixar eu triste. Eu vou pedir a Deus para sempre. Me dá alegria para me alegrar todos os corações que estão tristes hoje em dia. Tem muita gente que passa pior coisa no mundo do que eu. Se olhar para trás, tem gente pior do que eu. Eu sou uma pessoa pobre, mas sou rica de espírito. Eu amo a natureza, eu amo as pessoas. Eu amo os animais. Eu amo tudo. Eu amo a minha vida, que é melhor. Eu amo as pessoas. Povo do zap, povo do youtube, povo do Brasil, povo do mundo. Entra no meu canal e veja o meu canal. Assiste o meu canal, dá o joinha, inscreva no meu canal. Faz meu canal bombar, que eu vou ficar mais feliz. Um abraço a todos do meu grupo, a todos do zap, a todo do mundo, a todo do Brasil. Um beijo nos seus corações e até mais.